Fala galerinha do YouTube, aqui é o Gabriel, eu vou trazer aqui pra vocês, é muito jojo esse jogo, porque é legal, né, é, o Gui já fez um vídeo desse, só que eu tô, agora que eu fui ver, porque eu tô gravando isso no sábado, é, eu tô gravando isso, no sábado, dia 4, é, e galera, é, eu fiz uma besteira, tá, é, eu fiz uma grande besteira, então eu já volto, é, eu voltei, infelizmente, vocês não estavam esperando a minha volta, bom, mas tá, é, é, porque que eu tô aqui na sua sala, né, gente, vamos ter um amigo meu online, espera, eu tô gravando aqui, ó, é, é, não, ninguém, hum, bom, é, hoje é, o, a, é, mano, eu não tô engraçado, velho, bom, mas hoje a sala é rascende, e eu não quero fazer ninguém, Não quer fazer ninguém rir Eu só quero ser feliz Ah, falando nisso, galera Eu quero que vocês me sigam no Twitter Gabriel Best, TBG É, é Ah, a resolução tá ruim porque eu não tô gravando com a webcam O aplicativo que eu gravo com a webcam Bugou Nossa Tá, mas é, bugou Então eu tô gravando com o meu celular mesmo Mas serve É, por isso que a qualidade não tá nas melhores Aqueles pontinhos Mas eu quero que vocês me sigam No Twitter, Gabriel Best, TBG Gente Eu preciso disso, por quê? Porque sim, sim Porque você quer falar comigo Ah, Gabriel, comentários Mas é comentários Não interessa Comentário, gente Ah, eu não sabia disso Não interessa Comentário Você vai conversar Você quer não no meu telefone Que ela é querendo Isso eu não vou te dar Mas se você quer conversar comigo Me segue no Twitter e manda Ah, é Locked Messenger É, eu que inventei isso Porque Locked é trava É Eu esqueci o que é Locked É, é Travado É Nossa Travou É, travou mesmo Locked É Trancado Trancado Isso É A conversa privada Isso Eu não sei como é Falar privada Em inglês Bacia Tá, mas é Que bosta Porque eu não tô gostando E me passa nisso Ah, tá Ah, não Eu passei É, então Lá na É Na conversa pessoal mesmo Aí Vocês É Podem conversar comigo Sim Mas gente Por favor Me sigam lá É bom me seguir Se você quer dar dicas Do que conteúdos Eu posso trazer Para o Chanel Então É Lá no Twitter Eu não vou ouvir Comentário Eu vou ler Eu vou responder Talvez Ah, e uma coisa muito chata Tá, gente É Não fiquem Me pedindo Pra trocar inscritos Mano Eu fui no vídeo Deixa eu pegar Dá like No meu comentário Ah, eu botei Tá bom Eu só não É Eu só não falei que não Porque Eu nunca tinha avisado isso Mas eu falei Ah, tá A última vez Aí ele ficou Ele ficou mandando um monte Aí eu Logo privei as Mensagens Os comentários O comentário Eu preciso de mil visualizações Até hoje Não, tô zoando Mas é Ai que bosta Não carrega Velho Olá Eu sou Felipe Neto Quem é que eu gravo um vídeo com o Felipe Neto? Então me segue no Twitter que eu gravo um vídeo com o Felipe Neto Não te juro porque ele é bem doidinho Mas Eu não te juro Mas eu sei É o gravo Isso é só você me seguir Ah, eu não tava vendo o jogo É só você me seguir no Twitter É É Viu Resende 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 Autêntico Nossa Eu tô exagerando Felipe Neto Vou tentar com o Felipe Neto Sim, eu tento e consigo Velho É lá no Só você me seguir Falar Se você não falar Se você falar nos comentários Eu não trago Nem com Os integrantes do Forgmy Boys Ouviu? Nem com eles É Nem com eles Falou? Então Isso é bom saber Nossa Porque eu não tô conseguindo pular Porque eu só não posso Não deixo Ah Ah, vá Né Eu fui Bom, vamos abrir presentes e baús, né Enquanto não tem nada pra fazer Tenho nove Que vaco, mano Tenho nove presentes Vamos abrir um Vamos ver que vai vir Olha, spray de presentinho Muito da hora Você bota seu nome No presente É igual o spray de queijo Você bota seu nome no queijo É muito da hora isso Pode colocar até aqui Mano Por que eu não tô conseguindo passar nessa sala? Nossa, velho Eu sou noob mesmo Né, velho Ô Ô Bitteral Não posso falar Bitch 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 Eita Por que que esse olho tá menor? Nunca tinha reparado isso? Ah, eu queria fazer isso que o cara fez Espera É assim Tem 13 segundos Mais 13 segundos Ah, essa sala é boa Eu sou boa nessa sala Eu acho que eu sou boa, né Eu ganhei duas De cinco Mais essa Não Lixo Não 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 Não, lixo Eu sou muito burro Mano 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 Aí, boa fera Nossa, só tem eu e outro rato Não Nossa, os caras estão ruim Ai, será Ai, meu Deus Meu webcam caiu Mano Ah, velho Bendito jogo Que Ué Por que você caiu Tia 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 do mal Bom E aí, quatro presentes Olha que céu isso, gente Existe céu melhor Com quatro presentes? Eu sei Porque o meu celular tá carregando Então O fio E aqui que é o celular Aí O fio entorta Só Aí entorta E aí fica assim Tá Isso é racing? Mano Essa sala tem no vanilla Eu morri Ah, velho Eu queria pegar o presente Ah Eu falei Que ia cair Lixo Agora não cai Ai, gente Você ainda não me segue no Instagram Se Me segue Não, é Me segue no Instagram Cara Me siga lá Eu postei fotos Que é muito raro Eu posso Mas É mais raro eu postar foto Do que eu postar vídeo Sabia? Eu não sei Ah, eu não posso calar gelo É Eu vou mudar de sala Gente Vou mudar com vocês Que é muito chato Pra usar vídeo Nessa boda Nessa webcam Eu vou no survival Vamos lá Galera Fala galera Mano Mano Eu trago vídeo sim Com Felipe Neto Velho Eu acho, né Ficou Mano Por que que esse olho tá Ai Ai meu Deus Eu sou vivo Ih Webcam Você tá um lixo Ultimamente A Webcam O celular não Eu morri Por causa de você Pode você Eu vou abaixar Não é personal Então eu vou jogar assim Eu queria tomar Cadeira game É até aqui O negócio Ah gente Eu preciso botar o somzinho É tão bonitinho Aqueles É tão bonitinho 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 Não, não é esse som não Tá, gente Nessa vez Não, não tô ouvindo nada Tá É, eu tô ouvindo nada Não tem música nenhuma Aqui, ó Deixa eu mostrar O som Não, não Calma Onde que é o som aqui Espera É aquele Ó Tô botando O Negoçinho Aqui, ó É, ó É, ó É, eu sou tão noob Até sim, ó Não tem som Resumindo Eu tô mais falando com vocês Que jogando Isolados Isolados Uh 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 Deixa eu passar a cena No meu canal aí Rapidão Pra vocês botarem na descrição Não, tô zoando Eu não vou passar a cena Deixando os comentários Melhor Bom Pra aí Não Eu não vou ler comentário E a partir desse vídeo Eu não leio mais comentário Twitter Agora O meio de De você falar comigo É Twitter Qualquer lugar Mensagem privada Qualquer lugar da China Você pode falar no Twitter Mas tem que ser no Twitter Mano, eu odeio essas neves Tem que ser Twitter Eu vou ler comentário Só que eu não vou responder Eu vou ler Se eu tiver um milhão Me inscrito Eu vou ler um milhão De comentários Não vou responder Só se o comentário For o comentário Ah, o som é bom, velho Me dei bem Eita Eita Eita, mamãe Ai, meu Deus Opa Opa Mano Ai Isola Ah, não Não, não Não, não Não, não Tiro Tiro, né Tiro Não Não Boa fera Tan, tan, tan Só não vou cantar a música Né, gente Uou Ai, que nome É essa Pra quem não sabe Esse é o 3 Não, não É o outro Eu não sei o nome do outro É daqui É essa parte aqui Espera Esse teclado Esse teclado É melhor Essa parte aqui Aqui Ah, morri Tô mostrando um negócio Pra vocês Aqui, olha Essa parte aqui Esses números aqui E não esses Esses não São esses Que fazem os emojis Ah, o Gabriel Por que que você Não tá usando esse teclado Sem fio E tá usando esse Com fio Cadê o fio Por que É, por que Gente Por que Eu quero Não, tô brincando É, por que O O O O Sem fio Ah, eu vou comprar Hoje mesmo Assim Espera Ah Não Acredito Mano Mano O cara vai me dar um map Também quero nem ver Ah, velho Muita sacanagem Como é que eu sou tão noob De cair aqui Mano Qualquer merda Que o cara fizer Eu tô morto É melhor ficar pulando aqui Que o map Ele vai Com menos Que ele vai com menos efeitos Se ele der um map Vamos Sei lá Como vocês falam Eu já trouxe Apesar de Transformer Esse aqui Por que eu falava Um tempão Até mais trouxe Não sei Soltar um map Eu tô muito Ó Ó Nossa, eu falei? O que que o merdinho Que ele fez Ele mata, gente É muito easy Ser Sam Eu vou ser o Sam Gente Quanto tempo tá de vídeo? Cerca de 14 segundos Não, minutos Velho Essa webcam Não vai ficar Muito sincronizada Não Porque aqui tá 14,5 E aqui tá 15,8 Ué Eu gravei demais Eu corto Tá de bom Mas Deve ser uns cortes Que eu esqueci de cortar Mas tá É, vamos lá Bom, eu só vou nessa partida aqui Pra Pra terminar mesmo Ah, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus I have a pan Oh, no Apple I have a apple I have pineapple Ah, pineapple Tchau É, então foi isso Galera Se vocês gostaram Deixa o seu Like Foi isso Ah, me segue no Musical.ly É Oh, eu esqueci de novo É Eu esqueci Bom, mas é É o Musical.ly É The Best Games É É igual o Instagram É The Best Games TBG É isso Eu acho que é E se não for Pergunta pra alguém Não, mas se não for Se é Gabriel Best TBG Mas eu sei que é The Best Games TBG Porque sim Tá E se não for Corrijo aqui na edição Tá ok Foi isso Falou E fui